M-menina, menina, chegou o seu momento de sentar Então fica suave, fica soltinha, faz pra minha posição M-menina, tenta, tenta, tenta Tentando O Bima que fez essa praxe que não se intimida M-menina, tenta, tenta, tenta Menina, menina, chegou o seu momento de sentar Então fica suave, fica soltinha, faz pra minha posição, menina O Bima que fez essa praxe que não se intimida, menina Tenta novinha Tenta novinha